Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso do TJ São Paulo. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte da elite, que fazem parte do grupo dos 5%. Com certeza, através do método MPP, nessa aula de hoje, você vai aprender como estudar matemática para a prova do TJ São Paulo. Então, fica ligado porque essa aula é muito importante, porque sabemos que a maior dificuldade do aluno é a matemática. Beleza? Então, fique atento que essa aula é de suma importância para você nessa reta final. E claro, no finalzinho da aula, faltando alguns minutinhos, faltando uma questão, eu vou falar para você do Premonição TJ São Paulo. Do Premonição TJ São Paulo. Você pediu, nós atendemos. Já está à venda, já lançamos o Premonição. E, cara, nessa semana é o que você precisa. O que você precisa nessa semana? Focar na resolução de exercícios. Focar nas malandragens da banca e na resolução de exercícios. Então, se você é esse aluno que está desesperado, tem uma luzinha aí no fim do turno. Então, fique até o final, porque eu vou falar do Premonição TJ São Paulo. Legal? Agora, família, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, toca aqui. Simbora, para cima deles. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Vamos lá. Está aqui. Como estudar matemática para o TJ São Paulo. Primeira coisa. Aprender. Olha aí. Aprender a base da matemática. Cara, é o que eu venho falando aqui nas aulas. Mas, não tem como, resumindo a parada, papo reto. Não tem como você aprender matemática para concursos. Olha, geralzão. Matemática para concursos. Não só para o TJ. Estou generalizando. Tá? Geralzão. Beleza? Não tem como você aprender matemática para concursos sem saber a matemática básica. Não vai rolar. Não vai rolar. Como é que você vai aprender problemas envolvendo equações se você não sabe equação do primeiro e você não sabe equação do segundo grau? Não vai rolar. Como é que você vai aprender função exponencial, por exemplo, se você não sabe potenciação? Não tem como. Então, a base é tudo. Então, primeiro ponto. Já estou aqui. Já indo na ferida. Você tem que aprender a base da matemática. Ou seja, você tem que dominar a matemática básica. Resumindo. Pagar aquela dívida lá com a tia Teteca. Aqui no nosso canal, temos um curso gratuito de matemática básica para você. Legal? Vou pedir até para o Júnior colocar a prelice. Quando acabar essa aulinha, você dá uma olhada nesse curso que ele é muito importante. Legal? Então, está a matemática básica. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, que também é importante. Ter em mãos algum método que faça você ganhar tempo na prova. Bom, qual seria esse método? Com certeza é o método MPP. Aqui no Matemática para Passar, você tem muito mais que um curso. Você tem um método. E esse método é que vai te aprovar. Então, além da matemática básica, você precisa de um método. Não adianta você chegar lá na prova, numa questão, por exemplo, de razão e proporção. Você ter em mãos aquele método arcaico que você aprendeu lá na tia Teteca. E levar por dois, três minutos para resolver a questão. Você está eliminado. Você até consegue fazer. Só que você está eliminado, porque você não tem uma técnica. Você não tem um método. E é isso que você vai aprender aqui no Matemática para Passar. No grupo dos 5%. Então, recapitulando. Você precisa de uma base sólida. Você precisa da base da matemática. E, além disso, você precisa de um método. Beleza? Vai acompanhando aí o que o tio Marcão está falando. Porque isso daqui é importante. E isso daqui vai te ajudar nessa reta final. Entender que... Vamos lá. Isso aqui também é muito legal e muito importante. Que muitas pessoas não entendem. Vamos lá. Entender que errar faz parte. O erro nos traz aprendizado. E a nossa mente aprende com os erros. Ou seja, o fracasso, ele é mais uma etapa, é mais um degrau para você atingir o sucesso. Nós aprendemos com os erros. Está legal? O erro faz parte do sucesso. O fracasso, ele faz parte do sucesso. Antes de ficar bom, vai ficar ruim. Antes de dar certo, vai dar errado. Então, o cara tem que entender isso. Que esses contratempos fazem parte do processo. Legal? E errar faz parte do processo. E, por fim... E, por fim... Ter paciência. Persistência. Não desistir. E dar o quê? O seu melhor. Ah, isso aqui é para a vida, né? Paciência. Persistência. Não desistir. E dar o seu melhor. Então, esses são os ingredientes para você ter um bom rendimento nos seus estudos quando falamos em matemática. Legal? É a junção disso aí que vai fazer você evoluir na matemática. Beleza? Agora, vamos colocar um pouquinho em prática tudo isso que eu acabei de falar nas questões em alguns exercícios que eu separei aqui para vocês. Beleza? Então, vamos lá, família. Está aqui. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá. Um tema quentíssimo que com certeza vai estar na tua prova, na prova do TJ, é um problema. São os probleminhas envolvendo equações. Cara, TJ São Paulo, Banca Munesp, adora esse assunto. Então, vamos lá. Está aqui. Dentro da questão, eu vou passando aqui as dicas para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Aí entra a ideia do método. Lembra? Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer na questão. Vamos lá. É aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Aplicando aqui já a primeira técnica do método MPP. Vamos lá. Um comerciante estabeleceu que o seu lucro bruto, aí entre parênteses ele vai explicar. O que significa o lucro bruto? É a diferença entre os preços de venda e compra. Legal? Então, o que é o lucro bruto? É a diferença entre o preço de venda e o de compra. Então, ele explicou ali para a gente. Mas, seguindo aqui com a questão. Se o lucro bruto na venda, continuando aqui, de um determinado produto, deverá ser igual a 40% do seu preço de venda. Assim, o preço unitário de compra desse produto for R$ 750,00, ele deverá vender cada unidade por... Então, ele quer saber o valor do preço de venda. Ficou muito claro isso para a gente. Mas, para achar esse preço de venda, eu preciso equacionar. Eu preciso equacionar. Ou seja, passar essas informações mencionadas no probleminha para a linguagem matemática. Ou seja, passar para a linguagem matemática seria equacional. Eu tenho que transformar essas informações em equações. Vamos lá. Como é que a gente vai transformar isso? Voltando lá no probleminha. Lucro bruto. O que significa lucro bruto? Ele vai falar aqui dentro o que significa lucro bruto. Lucro bruto é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. O que ele falou sobre o lucro bruto? Ele falou que o lucro bruto na venda de determinado produto é igual a 40% do seu preço de venda. Ou seja, já tem como eu montar a equação. Como é que ficaria essa equação? O lucro bruto. O que é o lucro bruto? O lucro bruto é a diferença. Então, é o preço de venda menos o preço de compra. Aí, o que ele falou? Que o lucro bruto, que é o preço de venda menos o preço de compra, é igual a 40% do preço de venda. Passei para a linguagem matemática. Ele falou que o lucro bruto na venda é igual a 40% do preço de venda. Ou seja, lucro bruto. Repetindo. É venda, é o preço de venda menos o preço de compra. Então, preço de venda menos o preço de compra é igual a 40% do preço de venda. Aí, um abraço. Agora, é só substituir. Ele está falando para a gente que o preço de compra desse produto é de 750 reais. Então, vai ficar v menos 750 é igual a 40% de v. Aí que entra a matemática básica. O que é 40%? Para quem não sabe, é 40 sobre 100. E 40 sobre 100 é a mesma coisa que 0,4. Olha aí a matemática básica. Uma hora vai aparecer um probleminha. Você tem que dominar a matemática básica. O aluno teria que saber que 40% equivale a 0,4. Então, ficaria aqui. 0,4 v. Agora sim. Letra de um lado, número do outro. Matemática básica. Equaçãozinha do primeiro grau. Vai ficar v menos 0,4 v é igual a 750. Então, aqui do lado, como não tem nada, subtende-se que é 1. Então, vai ficar 1. É como se fosse 1 menos 0,4. Pense em dinheiro. Essas contas com decimais, eu dou sempre essa dica. Todo mundo gosta de dinheiro. Pense em dinheiro. 1 menos 0,4. Olha como vai mudar. Você pensando em dinheiro. Quanto é que dá 1 real menos 40 centavos? 60 centavos. E 60 centavos é a mesma coisa que 0,6. Então, essas continhas com números decimais, é só você pensar em dinheiro. Aí, ficou fácil. Vamos lá. V V de vitória vai ser igual a 750 dividido por 0,6. Tudo matemática básica. Vírgula embaixo, método MPP. Vírgula embaixo, 0 em cima. Então, se eu arrancar a vírgula aqui de baixo, você não sabia. Se eu arrancar a vírgula aqui de baixo, para compensar, é só acrescentar um 0 em cima. Então, vai ficar 7,500 dividido por 6. 7,500 dividido por 6 vai dar 1.250. Acabou. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E. E aí? Você gostou dessa questão? E aí? Você está gostando da aulinha? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Essa questãozinha, essas dicas, realmente estão te ajudando? Coloca aí no bate-papo. Se você está gostando, grita EU! Coloca aí, que esse retorno é muito legal para a gente. Vamos olhar aqui a palavra. e já retomamos aí a nossa aula. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo lindo. Vamos lá. A galera está colocando aí. Então, dois probleminhas, que é um assunto que vai cair na tua prova. Passamos para volume. O assunto volume, que cai muito nas provas do TJ. também é um tema quentíssimo. O assunto volume. E quando falamos em volume na provinha do TJ, por incrível que pareça, é a aplicação de fórmula. Você tem que decorar, você tem que memorizar a fórmula de dois sólidos. Do paralelepípedo e do cubo. Que é o que cai nas provas do TJ. Paralelepípedo e cubo. Legal? E tudo a aplicação da fórmula. Tá legal? A aplicação direta da fórmula. Vamos lá. Está aqui o probleminha. Começando aqui a brincadeira. Aqui o papel é reto, sem curva. É o que você precisa nessa reta final. Vamos lá. As figuras seguintes mostram os blocos de madeira A, B e C. Sendo que A e B têm o formato o quê? Cúbico. E o C tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo. Cujos respectivos volumes em centímetros cúbicos são representados por VA, VB e VC. Se VA, aí ele deu uma equaçãozinha, se VA mais VB é igual a VC dividido por 2, então, a medida da altura do bloco C indicada por H na figura é em centímetros igual, deixa eu ver se cortou aqui, não, dá para você visualizar. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que ele está pedindo na questão? Ele está querendo o valor da altura, correto? Está aqui. Ele quer o valor da altura que ele chamou de H. Ele quer o valor da altura do bloco C. Está aqui, que ele chamou de H. Legal. Como é que eu vou encontrar essa altura? Aí uma coisa vai puxando a outra. Eu vou encontrar essa altura usando essa formulazinha aqui que ele deu. eu vou conseguir encontrar essa altura utilizando essa equaçãozinha aí que ele deu. Eu vou achar o volume do A, eu vou achar o volume do B e vou achar o volume do C. Quando eu substituir na equação, eu consigo encontrar o valor da altura H. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o volume de cada bloco de madeira. Então, vamos lá. O bloco A. O bloco A, nós sabemos que é um cubo. Então, qual é o volume do cubo? O volume do cubo é A ao cubo. Por que que é A ao cubo? Porque no cubo, as arestas, as dimensões são iguais. O comprimento é igual à largura que é igual à altura. Por isso que é A ao cubo. Então, é muito fácil. O volume do bloco A vai ser A ao cubo. A é o valor da aresta. No caso aqui, a aresta vale quanto? 5. Então, vai ser 5 ao cubo. De novo, entra a matemática básica. O que que é 5 ao cubo? É potenciação. é 5 vezes 5 vezes 5 que vai dar 125. Deixa eu colocar ali para o cantinho para ficar melhor. Aqui não vai ter espaço. Vamos lá. Vamos lá. Volume do A vai ser 5 ao cubo. potenciação. O que que é 5 ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5 que vai dar 125. Legal? Agora, vamos lá. Volume do B. O B também é um cubo. A aresta do cubo B vale 10. Aí ficou fácil. Volume do B vai ser 10 ao cubo. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10 que vai dar quanto? 1.000. Agora, o C já não é um cubo. O C é um paralelepípedo. Qual é a formulazinha do volume do paralelepípedo? É C L A O que que significa C L A Comprimento vezes largura vezes a altura. Uma linguagem nossa é o produto das três dimensões. Legal? Então, como é que vai ficar ali? Volume do cubo vai ser 18 vezes 10 vezes H Isso daí vai dar 180H Legal. Deixa eu sair aqui agora daqui para poder equacioná-la. Agora sim que eu já tenho o volume desses caras eu posso usar a formulazinha. Eu posso usar melhor dizendo a equação que ele forneceu. Então, vamos lá. VA quanto é que vale VA? 125 mais VB que é 1000 Opa Deu chabum aqui na caneta mais VB que é 1000 Isso é igual a VC sobre 2 ou seja 180H sobre 2 Olha lá Passei para a linguagem matemática que agora é continha Agora é continha 125 mais 1000 vai dar 1125 Isso vai ser igual a 180H sobre 2 e vai dar 90H H vai ser 1125 dividido por 90 Aí tem que fazer a continha Aí eu vou usar a técnica do Olha Olha Eu vou dividindo e vou olhando o resultado É o princípio do Olha Olha 11 não dá 112 112 dividido por 90 vai dar 1 1 vezes 90 180 1 vezes 90 180 Olha o inimigo aí 1 vezes 90 vai dar 90 Para 112 está faltando quanto? 22 É isso? Não dá para dividir abaixo 5 225 dividido por 90 vai dar 2 Acabou Para tudo O único que tem o 12 aqui é a letra A Com certeza essa continha aí vai dar 12,5 Pode fazer aí que você vai ver A banquinha não quer que você faça a conta até o final Agora o taradão por conta o cara que não está preparado ele vai ficar que nem um louco ali fazendo a conta até o final e perdendo tempo Tem que usar a técnica do olha olha Vai dividindo Vai dividindo Uma hora vai desempatar e com certeza você não vai ter que fazer a conta até o final Pode acreditar no tio Marcão Legal? E aí? Você está gostando? Você gostou dessa técnica? O princípio do olha olha? Curtiu o princípio do olha olha? Você viu? Você já percebeu que aqui você tem um método? Que aqui tem café no buro? Que aqui realmente você tem técnica? que você tem técnica de resolução de questão? Sim ou não? Você percebeu isso, né? Então vamos lá Antes de nós finalizarmos a nossa aula com essa última questãozinha eu tenho aqui uma novidade para você que é o Premonição TJ São Paulo Esse é o curso que você precisa nessa reta final do TJ São Paulo É um curso de resolução de exercícios focado no TJ São Paulo Cara e o que está aqui realmente é o que vai acontecer na sua prova tá? É a preparação é o que você precisa nessa reta final você que está desesperado então está aí uma luz no fim do turno Qual é a estrutura do Premonição? Vamos lá São 40 questões divididas em 4 blocos de 10 e nessas 10 questões rápido e simples nessas 10 questões de cada bloco nós colocamos 6 de raciocínio lógico e 4 de matemática o Júnior já está colocando aí o link cara é o que você tem nessa reta final cara uma coisa eu te garanto não vai te atrapalhar vai te ajudar isso eu tenho certeza então é com você tá? Então é o que você precisa resolução de exercícios com técnicas com macetes você vai aprender aqui na íntegra o que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5% saulinha aqui é só um pedacinho aqui você vai aprender as malandragens na íntegra tá legal? vou deixar aqui o telefone de contato do Júnior 021 9702 99 443 tá legal? ele está colocando aí no bate-papo mas adiciona ele no WhatsApp que ele vai te atender aí e vai te dar todo o suporte ah Marcão qual o valor do meu investimento? e aí quanto custa isso daí? vamos lá de preste atenção de 150 reais o premonição está saindo por 12 de 10,04 é isso mesmo ou 100 reais a vista aí você que sabe aí é o que você aí é com você tá legal? então de 150 por 12 de 10,04 ou 100 reais a vista legal? agora é com você tá aí o premonição entre em contato com o Júnior só não deixa pra comprar no sábado né? que aí não dá então nessa semana você maratonando ainda dá pra você né? se defender na prova legal? agora vamos lá seguindo aqui com a nossa aula última questãozinha assunto areais beleza? vamos lá também isso vai cair na tua prova pode ter certeza disso vamos lá sabendo-se que todos os ângulos dos vértices do terreno ilustrado na figura medem 90 graus e que o metro quadrado do terreno custa 120 reais é correto afirmar que o preço desse terreno então vamos lá olhando aí a figura com certeza não é nenhuma figura plana tradicional né? olhando aqui pô não tô vendo ali não tô visualizando ali um triângulo eu não tô visualizando ali um quadrado eu não tô visualizando nada aí o que a gente tem que fazer quando você se deparar com esse tipo de questão você tem que usar a técnica da partição eu vou traçar aqui um segmento de forma que eu consiga identificar as figuras ó traçando aqui esse segmento já ficou muito claro pra mim né? as figuras ó eu tenho aqui dois quadrados e um retângulo agora eu consigo visualizar as figuras planas conhecidas né? dois quadrados e um retângulo agora vamos lá essa primeira figura aqui ó vou até marcar aqui ó é um quadrado seis por seis não é isso? então se aqui embaixo é seis aqui em cima também é seis ó só que tudo vale dez então esse outro pedacinho aqui só pode ser dez menos seis que vai dar quanto? quatro quatro em cima quatro embaixo quatro em cima quatro embaixo só que embaixo tudo vale seis se aquele pedacinho ali é quatro o que tá faltando só pode ser dois não é isso? esse pedacinho aqui que tá em branco só pode ser dois tudo é seis aquele pedacinho é quatro então aqui é seis menos quatro que só pode ser quanto? dois agora sim eu tenho as medidas tem como eu calcular a área qual é a formulazinha da área do quadrado? a área do quadrado é lado ao quadrado então aqui ó essa figura plana aqui ó é um quadrado então vai ser ó vou até puxar aqui a setinha vai ser seis ao quadrado seis vezes seis vai dar quanto? trinta e seis então eu já sei que essa área aqui vale trinta e seis metros quadrados agora vamos lá vou calcular essa área aqui ó essa área aqui é um retângulo como é que a gente acha a área do retângulo? a área do retângulo é base vezes altura então vai ser quatro vezes dez quanto é que dá quatro vezes dez? quarenta e essa área aqui que eu pintei de azul é um quadrado é um quadrado dois por dois aqui ó é um quadrado dois por dois como é que eu acho a área desse quadrado? a área do quadrado é lado ao quadrado dois ao quadrado é a mesma coisa que dois vezes dois que vai dar quatro aí tudo lindo vamos lá área total área total eu vou ter que somar quarenta não é isso? trinta e seis mais quarenta mais quatro isso daí vai dar oitenta metros quadrados só que a pergunta do probleminha é o preço e ele fala que o metro quadrado custa quanto? cento e vinte então pra achar o preço eu tenho que multiplicar oitenta por quanto? por cento e vinte oitenta vezes cento e vinte vai dar nove seiscentos então esse é o preço do terreno nove mil e seiscentos reais olhando aqui as opções com certeza o nosso gabarito é a letra D superior a nove quinhentos inferior a nove e setecentos deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui não então gabarito né ratificando aqui gabarito letra D e finalizamos aqui a nossa aula de como estudar matemática para o TJ São Paulo tá e para mostrar para você que realmente estamos no caminho certo que realmente é possível a transformação antes de finalizar aqui a nossa aula eu deixei aqui um depoimento para você tá legal? olha que depoimento bacana que eu coloquei aqui da nossa aluna Tânia Cristina eu tenho certeza que esse depoimento te representa rapidex vamos lá conhecer vocês me fez perder a vergonha de não ter aprendido matemática quando criança aqui no conforto do meu lar ninguém sabe o quanto sofro com essa situação as vezes até no dia a dia você vai pagar uma conta você não sabe ali direito cálculo quer fazer um cálculo lá na conta de luz para ver se está certa você não sabe ou seja coisas do cotidiano do dia a dia também precisam aí da matemática então as vezes você está nessa situação vê se esse depoimento não te representa se liga mas agora conquistei uma nova esperança e há certeza que não adianta fugir dos traumas e medos não a não ser enfrentando e sei que vou conseguir obrigado a professores Marcão e Renato Tânia Cristina aluna do grupo dos 5% então o primeiro passo é acreditar na mudança na transformação que isso tem que partir de você aqui você vai encontrar o método mas não adiantar comprei o curso já estou aprovado não sei o que não você tem que agir você tem que fazer por onde você tem que dar o primeiro passo e isso aí é o que a Tânia fez eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui um depoimento dela agora dela sendo aprovada porque com o método MPP cara a aprovação é possível a aprovação é possível e para finalizar antes de falar aqui da mensagem que eu sempre coloco vou falar do resumo da aula vamos lá você quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações sim ou não é só a resposta for sim cara entre agora mesmo para o grupo VIP do TJ São Paulo daqui a pouco vamos disponibilizar para você o resumo dessa aula com todas as minhas anotações deixamos aqui também tá no na descrição do vídeo tá legal o link o Júnior está colocando aí agora mas está aqui também na descrição e agora vamos lá sem ler o ler a nossa mensagem acreditar é a força que nos permite subir os maiores degraus na escada da vida então o primeiro passo é acreditar vamos juntos falta pouco tempo para provinha tá aí o premonição vai te ajudar nessa reta final cara e vamos acreditar porque é possível sim ser aprovado no TJ São Paulo então insista persista e não desista matemática é o que? para passar valeu família um abraço